Pela primeira vez desde o início do surto, a China, país onde nasceu a Covid-19 e até agora o mais infectado, registrou zero novos casos em 24 horas. Foi como heróis e sob uma maré de aplausos que a equipa médica deslocada de Tianjin, no nordeste da China, deixou Wuhan, a cidade que foi considerada o epicentro da epidemia e onde a primeira infecção terá ocorrido. Jiao Yahui, vice-diretora da Administração Médica Nacional, disse ao grupo de médicos que é preciso descansarem à chegada à casa, mas a missão ainda não terminou. Estas zero infecções em 24 horas representam um cenário que todos esperam que se venha a repetir na Europa, embora isso não deva acontecer tão cedo. É um sinal positivo que prova que é possível travar a progressão das infecções.